Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três coisas que dão muitas espinhas. Se você é um daqueles que me mandam mensagem falando, Thiago, não sei mais o que eu faço pra eu acabar com essas espinhas, minha cara tá cheia de espinha, o que eu faço? Calma que nesse vídeo eu vou te falar as três principais causas das espinhas e aí se você resolver essas coisas, você pode ter certeza que as suas espinhas vão diminuir e vão melhorar também, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e aí você faz o que? Já curte o vídeo pra me dar uma moral logo no início, porque eu tenho certeza, vai valer a pena, eu te garanto que se você resolver essas três coisas que eu vou falar aqui, as suas espinhas vão melhorar. O que acontece? O que causa as espinhas é a oleosidade da nossa pele, o excesso de oleosidade. Isso causa todo aquele processo de inflamação e aí vem o surgimento das espinhas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar o mal na raiz. Então a gente tem que entender o que tá causando esse excesso de oleosidade no nosso corpo. E aí eu vou te falar sobre as três principais coisas que é o que você pode resolver pra acabar com esse problema de espinha. Claro que pode ser que apareça uma ou outra, né, com o tempo, mas você logo vai saber identificar onde foi que você falhou pra essas espinhas aparecerem. Isso acontece comigo e eu vou contar pra vocês aqui no decorrer do vídeo. Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que estar atento é a nossa alimentação. Por quê? A oleosidade, ela pode estar ligada diretamente à nossa alimentação. Se a gente só estiver comendo doce, não só comendo, né, mas se estiver comendo muito doce, fritura, coisas oleosas, coisas gordurosas, isso vai ativar o processo de oleosidade da nossa pele. Então vai aumentar. E aí, excesso de oleosidade, o que vai acontecer? As espinhas, que foi o que eu já falei aqui. Então tem que prestar atenção na sua alimentação. Eu não tô dizendo que você não pode comer doce, que você não pode comer fritura, que você não pode comer um hambúrguer. Claro que você pode comer essas coisas. Mas você tem que comer com equilíbrio. Pode ser que você esteja comendo isso em desequilíbrio. E aí eu tô falando aqui das espinhas, mas esse desequilíbrio desse tipo de alimento vai causar várias outras coisas aí no teu corpo que não vão ser tão legais assim. Vai interferir no teu cabelo, vai interferir no teu humor, enfim, vai interferir em muitas coisas. Mas bora focar na oleosidade aqui nas espinhas, que elas estão diretamente ligadas à nossa alimentação. Segunda coisa que pode causar esse excesso de oleosidade no seu corpo e causar essas espinhas, E aí eu tô falando no corpo porque às vezes o rosto é o que fica mais em evidência. Mas tem gente que às vezes o excesso de oleosidade é tão grande pelo corpo que tem muita espinha pelas costas, pelo ombro, pelo peito, pela perna. Então acaba que essas coisas que eu tô falando aqui, elas impactam diretamente a oleosidade do seu corpo inteiro. E essa segunda coisa que eu quero falar aqui são os hormônios. Você precisa ver como estão as suas taxas hormonais, porque isso vai impactar diretamente na oleosidade do seu corpo. E aí a alimentação, de repente, você consegue ter um bom senso e você consegue tentar cortar essas coisas e diminuir, sem de repente precisar ir no médico, no caso o nutricionista, pra te ajudar nisso. O nutricionista acaba sendo muito viável, muito interessante pra isso, pra você ter uma alimentação de qualidade e ter qualidade de vida. Não é você ficar se privando de comer e isso não é legal também. Então você vai conseguir comer bem e ter tudo ali equilibrado, então o nutricionista pode te ajudar nisso. Agora, na questão dos hormônios, você pode ir pra um nutrólogo ou um endócrino e eles vão te passar exames. Gente, teve uma vez que eu fui fazer, foi a primeira vez que eu fui num nutrólogo. Nunca tinha feito esses exames pra controlar a taxa hormonal, vitamina, nada disso. Gente, sem sacanagem, foram mais de 17, 17 tubinhos daquele de sangue que eu tirei pra poder fazer os exames. E tinha um exame que tinha que ser na hora certa, se eu não me engano, era 7 horas ou 8 horas da manhã. Tipo, na hora que deu 8 horas, a mulher tirou o meu sangue pra poder fazer esses exames. E assim, foi uma cacetada de exame e na época eu tava com as taxas todas descontroladas e ele me passou vários remédios. Foi barato? Não, não foi barato. Eu gastei uma nota. Pra vocês terem noção, só de suplemento, mas eu não tô falando isso pra te desmotivar não. Porque o meu caso é o meu caso, o seu é o seu. Pode ser que você não esteja tão desregulado. Mas assim, eu gastei mais de 2 mil reais só em medicamento pra poder controlar os meus hormônios e controlar também as vitaminas do meu corpo e outras suplementações que eu acabei pedindo a ele. Então, assim, você vê a importância que isso tem. E claro que exige um investimento também, né, financeiro, não só de tempo e dedicação. Então vai, procura um endócrino, procura um nutrólogo, que ele pode te ajudar nessa questão dos seus hormônios. Às vezes você tá tentando, sei lá, tendo uma boa rotina de skincare, você tá tendo uma boa alimentação, mas as suas espinhas não param. Por quê? A causa dela é hormonal, então você precisa resolver isso hormonalmente. Não adianta você querer resolver com tratamento tópico, que são coisas que você passa, sendo que, né, a parada é um pouco mais interna pra você poder resolver. Terceira coisa que causa muita espinha é a mágiene. E isso eu falo direto aqui no canal, falo direto lá no meu Instagram. Eu já começo o meu dia nos stories lá, junto com você, fazendo uma rotina de cuidado, de higiene com o rosto, com a pele. Gente, isso é extremamente importante, você ter uma higiene pra você tirar esse excesso de oleosidade do seu rosto. E isso, né, no caso, a higiene do rosto a gente costuma chamar de skincare. Então, quando você vem em algum lugar, tipo, ah, produtos de skincare, rotina de skincare, Então, é isso. É você cuidar da higiene do seu rosto. Você ter uma rotina de cuidados, não só de higiene, mas de tratamento também. Que é você usar sabonete próprio pro rosto, é você usar um hidratante, é você usar, de repente, uma vitamina C, usar um serum, enfim. Existem vários níveis de skincare que vai depender da sua necessidade, vai depender, de repente, da sua idade, vai depender também da sua condição financeira, não vou negar, porque produto de skincare não é uma coisa barata, então, tem tanto pra você fazer o básico, que o básico você precisa fazer. Qual é o básico, na minha opinião? Sabonete pra pele oleosa, hidratante, protetor solar. Isso é o básico do básico. E aí, depois, se você tem mais tempo e dinheiro pra se dedicar, e aí você pode ir pra um serum, vitamina C, tônico, então, tem várias outras coisas que você pode incrementar pro seu skincare ficar mais assertivo. E aí, não só pra questão de oleosidade de espinha, mas questão também de prevenir envelhecimento precoce, tratar algumas rugas que você, de repente, já tem, a linha de expressão, enfim. São várias coisas que você pode encaixar no seu skincare. Se você quiser saber mais sobre skincare, dá uma olhada aqui no canal, porque tem vários vídeos, tem rotina com produtos baratos, e eu falo o preço de cada um, onde você encontrar, tem uma rotina completa, tem rotina básica, então, dá uma fuçada aqui no canal, que você vai encontrar uma rotina que caiba no seu tempo e também no teu bolso, beleza? Controlando essas três coisas que eu falei aqui, alimentação, hormônio, e ter uma boa higiene, um bom skincare, cara, eu te garanto que as suas espinhas vão diminuir muito. Pode ser que apareça uma ou outra de vez em quando, isso acontece comigo. Uma quarta coisa que impacta diretamente é você ter uma boa rotina de sono, você descansar, porque o estresse, ele causa também as espinhas, então, e aí o estresse indiretamente vem insônia, você não dorme bem, então, no meu caso, não por conta de estresse, de insônia, mas às vezes, sei lá, quando eu tô numa semana, numa rotina muito louca, de repente, final de semana, que eu quero sair na sexta, no sábado, no domingo, e às vezes na segunda emenda, no trabalho, e aí tô quase meio que virado, gente, é certo, começa a aparecer espinha no meu rosto. Eu tava com uma que, enfim, me deu duas espinhas aqui na boca, mas foi porque, eu saí sexta, sábado, domingo, praticamente não dormi, fiquei virado, só comi porcaria, comi hambúrguer, comi pizza, então, resultado, vai tudo pra cara. No meu caso, eu sei já, eu já entendi como o meu corpo funciona, e aí, quando você começa a ter essa rotina, você começa a entender também como o seu corpo tá funcionando. De repente, foi alimentação, foi o descanso, ou é o seu higiene, o seu skincare que não tá legal, de repente, você trocou o produto do skincare, isso já aconteceu comigo também. Eu troquei o produto do skincare, uma vez eu troquei o hidratante, usei o hidratante, que muita gente tava falando bem, mas a minha pele não se deu bem. Não quer dizer que aquele hidratante seja ruim, mas a minha pele não rolou. E a minha pele, ela é mista, o hidratante era misto, mas a minha pele não se deu bem, e começou a dar espinha. Então, isso é legal também, você tá atento. E olha que uma vez eu troquei também, foi um serum, eu até recebi um serum. Gente, o serum é muito caro, muito caro. Mas assim, a minha pele não se deu bem com o serum, e assim, começaram a me dar várias espinhas por aqui, e aí eu suspendi o serum, as espinhas foram sumindo. Então, é isso, é você conhecer a sua rotina, conhecer essas três coisas, quatro aqui, né, com o bônus de você tá com descanso, e você ver onde você tá falhando, pra você dar uma melhorada. Te garanto que as espinhas vão melhorar. Então, é isso, eu espero ter ajudado vocês a abrirem a mente, passe um pente fino nessas quatro coisas que eu falei aqui, vê se você tá dando mole em alguma delas, me conta aqui nos comentários, se você já faz algumas dessas coisas, se você já fez algum exame pra controle hormonal, ou não, sua rotina de sono, me fala aqui também da alimentação, se você já percebeu isso, se você, quando você come muita gordura, se aparece espinha e tal, me conta aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cuidados, comenta cuidados aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, porque isso é muito importante pra mim, vocês assistirem até o final, e comentarem o vídeo aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!